Primeiro eu queria agradecer o convite de poder estar compartilhando uma peça espiritualista Que a gente se sente tão alegre de ver que nós não somos loucos Nesse mundo tão materialista que a gente vive Você falou de espiritualidade, sintoma de maluco Mas que seja maluco, beleza Eu sou compositor e eu toco com o mundo extrafísico Eu queria primeiro presentear aqui, deixar um CD nosso aqui para o toco com o mundo extrafísico A banda está aqui, um presente E como eu nunca sei o repertório que eu vou fazer, uma coisa meio quântica Eu sempre chego e penso Então eu resolvi tocar aqui duas músicas de uma letra psicografada de um parceiro nosso E eu queria uma salva de palmas para esse nosso amigo espiritual que está aqui também O nome dele é Luar de Carvalho O Luar de Carvalho voltou para o plano extrafísico algumas décadas atrás E como vocês estavam falando sobre os pensamentos Ele voltou com os pensamentos também um pouco conturbados Então plasmaram uma realidade que não era muito agradável para ele E essa música fala sobre o período que ele conseguiu a dizer sim Então chama Quando Aprendi a Dizer Sim E nós vamos fazer ela aqui Quando Aprendi a Dizer Sim a Vida A neblina se desfaleceu O que antes é escuro Brindou Peito estrela cadente Com amor nos deixamos embalar Com amor nos deixamos embalar Por muitos sonhos quando aprendi a dizer sim ao amor Meu coração Meu coração pulsou Meu coração pulsou Meu corpo se levantou E pude olhar para o céu e de joelhos E implorei por misericórdia e clemença Aqueles seres angelicais Que só faltavam asas para voar Quando aprendi a dizer sim ao amparo A amizade ao trabalho As lacunas da minha alma fecharam Eu não sei Recompondo meu corpo Antes corroído pelo sofrimento E o abandono de mim mesmo Quando Aprendi a Dizer Sim a Jesus Cristo Uma alegria que nunca era conhecido Assumiu-me e comecei a sorrir de verdade A amar com a verdade De que somente esse mestre tão maravilhoso E dedicado E que poderá nos salvar das trevas Que cavamos na sepultura do nosso ser Quando não soubemos sobreviver Aos percausos do caminho Quando não soubemos aceitar A miséria Condição humana Que nos torna seres apáticos A dor e ao amor Se quando eu caminhava pelo solo terreno Tivesse esbarrado com esse novo irmão Talvez meu caminho tivesse sido de amor Sem palco Da felicidade sem status Mas a paz que suaviza O desencargo da consciência Daquele que soubera viver mais pela matéria Do que pelo espírito E hoje eu sei de tudo isso e digo Sim, 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 sim Porque Jesus me salvou Com o lente e mudou Seu imenso amor Seu imenso amor Do que era o que! Do que era o que! Por que! Porque eu... Obrigado.